Olá meditante, como você está? Eu espero que bem, porque hoje eu trago um vídeo muito legal para explicar a pedra de cada signo e se você gosta de signos, zodíaco e pedras e cristais, você está no vídeo certo e por isso já te convido a seguir aqui o canal se você ainda não é inscrito a já deixar o like e também a me seguir em outras redes sociais. Eu espero você lá! E o tema deste vídeo eu acho muito interessante, porque quem é que não gosta de saber um pouquinho mais sobre signo e as pedras de cada signo? Eu adoro! Então vamos começar pelo primeiro signo do zodíaco, qual é? Áries. Áries que vai também desde 20 de março a 20 de abril, os arianos são impetuosos, impulsivos, agitados, corajosos, gostam de estar sempre em movimento, em ação e são do elemento fogo, da chama do fogo e da intensidade. Como eles gostam muito de planejar e de iniciar as coisas, a pedra que eu trago como indicação é o jaspe. O jaspe já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre esta pedra de forma muito específica, ela vai ajudar o ariano então a colocar em andamento todos os seus projetos mentais. E eu também trago a cornalina. Você conhece esta pedra, a cornalina? Todas as duas elas são de um vermelho, a cornalina é de um vermelho mais fogo, mais forte e vai ajudar então nesta impulsividade, mas também na iniciativa de projetos, porque às vezes o ariano ele tem várias ideias. Ou ele não consegue colocar em prática, ou ele coloca em prática, nunca mais desiste no meio do caminho. Então essas pedras elas vão dar, além da impulsividade de você agir, de dar um impulso na sua vida, além dessas pedras trazerem um impulso na vida do ariano, elas vão ajudar a concretizações. O segundo signo é o signo de touro. O signo de touro ele é muito fofo. Eu gosto muito desse signo. As pessoas de touro elas são muito reservadas, elas gostam de coisa boa. Comer então o taurino adora. Também gosta de economizar dinheiro, o taurino é bem precavido. E às vezes dificilmente gosta de sair da sua zona de conforto, porque para ele tudo é muito certinho, porque é um signo do elemento terra. Então vai sempre prezar para o que é certo na vida. Como é o signo ligado ao planeta Vênus, que é a deusa do amor, né? Vênus. Eu trago como indicação de pedras, de cristais, o quartzo rosa e também a esmeralda, que são pedras que tratam nessa questão do amor. Então as pedras do signo de touro são quartzo rosa e esmeralda. Passando para o terceiro signo, que é o signo de gêmeos. O signo de gêmeos é bastante comunicativo, gosta de estudar, gosta de aprender, pode ser bastante expansivo e é necessário que o signo de gêmeos utilize o poder da comunicação. Ele é o signo da comunicação. Às vezes para gêmeos falta um pouco de foco e concentração, porque são tantas ideias, às vezes, que ele possui, que ele não consegue se fixar em uma única coisa e seguir naquele destino. Para trazer esta firmeza, também o poder de comunicação, dando segurança para que consiga chegar onde deseja, a pedra que eu trago como indicação é o olho de tigre. O olho de tigre é uma pedra muito boa para trabalhar o poder pessoal e também ajudar na comunicação, em você conseguir ir atrás e obter conquistas daquilo que você deseja. O quarto signo do zodíaco é um signo muito romântico. É o meu signo. Embora não mexa com o canceriano. O canceriano tem um coração meloso e de água, porque é do elemento água. Super emocional. Mas, uma vez que mexe com o canceriano, o canceriano se afasta sem olhar para trás. Mas é um signo muito, muito fluido nas suas emoções. Se deixa levar muito mais pelo emocional do que pela própria razão nas suas escolhas. Então, podemos dizer assim que é um signo que eu sou assim, porque eu sou canceriana. É um signo que muda de humor facilmente. Uma hora está bem, outra hora não me toque. E também as suas instabilidades emocionais são muito constantes. Então, o canceriano tem que estar sempre controlando, sabendo e entender as suas emoções. É um signo, como eu disse, do elemento água. É um signo muito carinhoso. Um signo muito de família. De voltar-se para cuidar da família, dos filhos, de tudo que envolve esta parte da conexão familiar. O cristal que eu trago, então, para o canceriano é a pedra da lua. A pedra da lua é a lua, a gente sabe, né? Com todas as suas fases, ela traz essa questão também emocional. Então, é uma pedra que vai ajudar nas emoções do canceriano a ter maior desenvolvimento da inteligência emocional para que saiba lidar em situações desafiadoras com maior controle. Sendo ótimo, então, para trabalhar as emoções. O quinto signo é o de leão. Este signo também maravilhoso. O leonino expansivo. O leonino é um signo muito bonito que também adora coisas bonitas. Adoram coisas ligadas à riqueza, à luxo, ao que é belo. O signo de leão é regido pelo sol. E aí, gosta de brilhar. O leonino chega chegando. E a pedra que eu indico é a pirita. Você conhece esta pedra pirita? Também tem vários vídeos aqui do canal que você pode estar sabendo mais especificamente sobre cada pedra aqui indicada. A pedra pirita, ela vai ajudar no brilho pessoal do leonino a trazer mais prosperidade, porque ela tem um dos principais fundamentos da pirita é trazer a prosperidade e este brilho pessoal. E outra pedra que eu trago também como indicação para o leonino é a pedra do sol. A pedra do sol, como o leão, ele é regido pelo sol, a pedra do sol também vai trazer este empoderamento pessoal a trabalhar as realizações, porque é uma pedra que trabalha muito o mental e as concretizações, ajudando neste sentido. Também dando força e poder pessoal. O sexto signo do zodíaco é virgem. Os virginianos, às vezes, são vistos como metódicos. Aquela pessoa tem uma rotina e quer tudo muito certinho. Analisa tudo com os mínimos detalhes. Gostam de estar sempre em aperfeiçoamento pessoal e gostam também de uma rotina. Tudo igualzinho, padronizado. Todo signo do elemento terra é assim. Virgem é do elemento terra. Virgem adora focar em resultado, trabalho e organização. Virginiano adora organizar. E a pedra que eu trago é a amazonita, como indicação para o virginiano. Este cristal vai oferecer organização e inteligência, porque virgem é um signo que também está muito ligado à inteligência. E essas características são muito importantes para este signo. organização e inteligência, intelectualidade. E também vai ajudar o virginiano a manter este controle entre lazer e trabalho. Porque o virginiano, ele se dedica ao trabalho. É um signo que gosta disso. Às vezes, esquece um pouquinho o lazer. Então, a amazonita, ela vai trazer este equilíbrio dessas duas extremidades. Outra pedra que eu trago para indicação aos virginianos é o onyx, que vai trabalhar a proteção e também o equilíbrio emocional, melhorando a autoestima e a segurança do virginiano, para que ele se sinta mais forte neste sentido. A energia ligada ao onyx, ela vai trazer total confiança, vai trabalhar a autoconfiança do virginiano e também na questão da saúde. Porque este signo também é muito ligado com as questões de saúde. O sétimo signo é o signo de Libra. Libra também é regido por Vênus. Adora coisa de equilíbrio, paz. Não gosta de discussões, tudo tem que ser muito equilibrado. Ele quer viver numa completa paz. O libriano não gosta de se envolver em confusão. Também gosta de coisas muito belas, coisas ligadas à decoração, tudo muito equilibrado e harmonioso. A pedra, então, que eu trago como indicação para o signo de Libra é o citrino. Porque o citrino, ele vai trazer um empoderamento pessoal para o libriano. O libriano, quando ele se depara por uma situação de indecisão ou uma situação em que traz uma desestabilidade, um desequilíbrio, o libriano, ele tem uma certa dificuldade de tomar decisões. E o citrino, ele trabalha muito essa questão de poder pessoal e de decidir saber qual decisão tomar em situações mais desafiadoras na vida. Então, além de empoderar, de também trabalhar a prosperidade, o brilho do libriano, o citrino, ele ajuda a tomar decisões. Outra pedra é a rodocrosita, que vai ajudar o libriano a cuidar das suas emoções, trazendo este equilíbrio, ajudando também em casos de solidão, de medo e de dúvidas. Então, libriano, aí estão as indicações de dois cristais que você pode ter sempre juntinho com você. O oitavo signo é o de escorpião. Escorpião, dentro do zodíaco, também do elemento água, é um dos signos... É um dos signos, não. É o signo mais profundo em sentimentos. Ele vai a fundo naquilo que ele está sentindo. Então, tudo na vida do escorpiano tem grande profundidade. Oito ou oitenta? No entanto, esta profundidade na vida do escorpiano também precisa de um certo equilíbrio. Até porque eles podem estar muito voltados para a parte de ciúmes, de agressividade ou mesmo da parte sexual. Então, os cristais que eu trago aqui como indicação são a pedra granada, que vai trabalhar esta conexão com a energia sexual, ajudando a equilibrar também o chakra básico, trazendo segurança e conexão com a terra. Equilibrando as emoções. E a outra pedra é a obsidiana, que ajuda a trabalhar a autotransformação. Porque, como é um signo de grande profundidade, às vezes precisa transformar aquilo que está sentindo para ressurgir. Então, esses são os dois cristais indicados para o signo de escorpião. O nono signo é o de sagitário. Sagitário também é um signo bem expansivo do elemento fogo, representando pessoas expansivas aventureiras que adoram novidade. Adoram também conhecer coisas novas, viajar, estarem sempre em movimento. E às vezes isso pode prejudicar com que o sagitariano se fixe em algo, porque ele está sempre querendo expandir. Como também é um signo que gosta muito de estudar, de estar sempre em busca de conhecimento, a pedra que eu indico para o sagitariano é a sodalita, que vai ajudar nesta questão da inteligência, da criatividade, ajudando a ter foco e metas bem estabelecidas. E com isso, vai ajudar a ter sucesso e realizações pessoais. O outro cristal indicado é a ametista, porque o sagitariano também tem muita conexão com o divino, através de religião, através da espiritualidade como um todo. Como ele também tem este lado que é de conexão com o espiritual, a pedra ametista vai ajudar, então, não só nesta conexão, mas também na abertura de intuição e na criatividade. Então, são esses dois cristais indicados para o sagitariano. O décimo signo zodíaco é capricórnio. Capricorniano é pessoa objetiva, sabe o que quer, batalha, luta para chegar aonde deseja. Às vezes, são tão focados que esquecem de si ou até mesmo das outras pessoas, porque eles gostam da conquista, eles gostam de ter metas, conquistar metas, eles são incansáveis e sempre vão batalhar por seus objetivos. No entanto, esta batalha pelos objetivos pode se tornar um pouco obsessiva e o capricorniano acabar esquecendo dele e também das outras pessoas ao redor. Então, a pedra, o cristal, que eu indico, é o quartizo transparente para que trabalhe esta tranquilidade e purificação interior, ajudando a ter a estabilização da sua mente e a paz interior, porque o capricorniano, ele pensa tão lá na frente, tão lá na frente, em projetos, em metas, que a mente, às vezes, fica um pouquinho agitada. O outro cristal é o onyx, que vai também ajudar a manter uma mente mais equilibrada, a sair do agito, porque, como eu disse, o capricorniano, ele pensa tanto, ele quer tanto chegar a algum lugar, que é necessário, às vezes, ter um equilíbrio das suas emoções, em especial, a ansiedade. O onyx também é um cristal que vai ajudar o capricorniano a ter força para vencer as batalhas, ter atitude, ter determinação e equilíbrio para que ele, sim, possa chegar sempre onde deseja. O décimo primeiro signo é o signo de aquário. Os aquarianos, eles são bem extrovertidos, eles são diferentes, possuem uma energia em que estão voltados para a coletividade, adoram ajudar as pessoas e é um signo do elemento A, ou seja, também ligado muito à comunicação e ao mental. Gostam de defender seus ideais e são pessoas que são consideradas livres. Prender um aquariano é bem difícil, até mesmo num relacionamento. E o cristal que eu indico é um cristal muito lindo, é o lápis lazuli que vai ajudar no equilíbrio deste mental, ajudando-o a trabalhar a criatividade, a fortalecer a mente e também ajuda o aquariano a se expressar. Como eu disse também, o aquariano, às vezes, como eles são do mundo, pegar um aquariano, às vezes, é difícil. Ele só fica numa relação quando ele realmente gosta da pessoa, quando realmente quer ficar. O aquariano, ele não se prende por qualquer coisa, porque o aquariano, ele é do mundo. Ele vai gostar de ter muitas amizades, ele vai gostar de ajudar as pessoas. E o outro cristal que eu indico é a turquesa. A turquesa também é uma pedra que vai trazer um equilíbrio das emoções para o aquariano. Vai ajudar também neste propósito de colaborar com as pessoas, de estar sempre ajudando o próximo. E também acentrar um pouco o aquariano, porque como é um signo do elemento ar, às vezes, ele fica muito no mental e não concretiza muitos planos. Pensa demais e ação de menos. Aí, esses dois cristais vão ajudar o aquariano. O último signo é o signo de peixes. Peixes também é um signo muito emotivo, porque também é do elemento água. Eu sou ascendente em peixes. Então, já viu, você está falando com uma canceriana com ascendente em peixes. Imagina como é meu emocional. E vocês podem descobrir porque eu estou aqui neste mundo espiritual e gosto de meditar. E foi na meditação que eu consegui controlar as minhas emoções, porque canceriano, pisciano e também escorpião, que são do elemento água, são signos de intenso emocional. Então, a meditação ela me ajudou muito, porque a minha instabilidade era muito grande. O signo de peixe, ele tem essa profundidade de mergulhar dentro dele e às vezes criar um mundo de completa ilusão. São extremamente sensíveis. O pisciano, ele é sensível, ele tem uma intuição muito aflorada e às vezes eles não conseguem muito pensar com a razão, justamente por ser do elemento água. Então, a gente vai chamar o pisciano para trabalhar mais com a sua razão e a conquistar este equilíbrio emocional, como também aprimorar a sua intuição, porque o signo de peixes é um dos signos do zodíaco, que possui uma das maiores sensibilidades e intuição para serem trabalhadas. Então, pisciano, nós vamos aqui com a indicação do cristal trabalhar não só este lado seu da questão emocional, como trazer a intuição para te dar mais força para trabalhar com este seu lado mais intuitivo. E eu trago a indicação de dois cristais. Um é água marinha. Esse cristal é lindo, eu adoro, inclusive, o meu pingente é de água marinha. E este cristal, além de afastar negatividade, ele traz esse equilíbrio emocional ajudando a lidar com situações difíceis também e a entender os desafios da nossa jornada aqui nesta dimensão. É uma pedra muito ligada à espiritualidade e o pisciano ele tem esta ligação muito próxima com a questão da espiritualidade, então vai ajudar na intuição como eu falei anteriormente. E como é um signo que eu já disse é muito intuitivo, está ligado a esta questão, a ametista também é uma pedra muito, muito indicada para quem é do signo de peixes, porque vai trabalhar esta transmutação, a ametista ela trabalha desde a transmutação de energias negativa para o polo positivo, ela trabalha nesta limpeza, como também ela trabalha na abertura de uma intuição, de uma conexão com você e com o divino, com a sua questão espiritual. Então, são os dois cristais indicados e que eu amo, a água marinha e a ametista são pedras muito bonitas e que eu não deixo de ter aqui em casa. Então, combinam comigo porque tem um ascendente em peixes. E eu vou finalizando este vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Conte aqui para mim nos comentários qual é o seu signo, o que você vê assim de desafio, o que é difícil para você em ser deste signo e adquirir a sua pedra, o seu cristal para que você tenha sempre junto a você algo que te traz esta iluminação e o seu empoderamento pessoal. Gratidão por estar aqui e até o próximo vídeo aqui do canal. Gratidão!